Candidato, um tema que tem sido recorrente nos nossos debates e que está aí, nesse momento, principalmente de seca, trazendo transtornos e dificuldades, especialmente na região metropolitana, é a falta de água. Aqui em Goiás, nós estamos há 10 anos aguardando a ligação da barragem do João Leite com as torneiras da população da região metropolitana e temos em Anapos também uma grave crise em relação à água. Quais são suas propostas em relação a esses investimentos no sistema de abastecimento de água no Estado? Daniel, a grande crise hídrica que vivemos no Estado de Goiás tem culpa. É o agronegócio, as grandes empresas que assolam a água, que assolam a nossa terra, que usam livremente, sem nenhuma forma de contrapartida, sem nenhuma forma de proteção e isso tem que acabar no Estado de Goiás. Outro grande problema são a questão do enfraquecimento da Saniago a partir das subdelegações e agora essa medida que é apoiada por vocês três aqui, os 50 tons de Temer aqui, os três que defendem na base nacional a questão da MP pelo marco legal do saneamento. Vocês querem lucrar, inclusive, com o saneamento, ou seja, acabar com o nosso projeto do PSOL, que é uma proposta pela universalização da água, que é o subsídio cruzado. Então, é uma prática muito ruim, muito nociva que vem sendo aplicada pelo governo nesses últimos anos e que é enaltecido pelas candidaturas da base do governo de Michel Temer, que, na verdade, precariza e torna precário a questão da água. Nós temos que ter um entendimento seguinte. Alguns dados a gente pode trazer aqui, que, por exemplo, o tratamento da água, ele vem sendo ineficaz em algumas regiões. E como isso acontece? Como vem acontecendo se você tem as subdelegações? Por que não se tem resultados práticos sobre a questão da água? O que se tem por trás disso? É mais um projeto para sucatear, famigerar, destruir serviços públicos fundamentais para justificar novamente, repito, privatizações, terceirizações, repassar a alguém aquilo que é incumbência do Estado. A réplica de Daniel Vilela com um minuto. Bem, Wesley, a postura do governo, você tem razão. Ao longo desses últimos 20 anos, foi de muito discurso e de pouco trabalho. Nós entendemos que é preciso inverter essa lógica aqui no Estado de Goiás. Aliás, o ex-governador Marconi, que é padrinho político de Zé Elton e de Caiado, chegou a dizer que Goiás poderia ficar 30 anos sem chover e que não faltaria água na região metropolitana aqui de Goiânia. Nós vamos fazer diferente. Nós vamos concluir esses investimentos. Que, aliás, a grande parte dele aqui do sistema da Barra do João Leite são recursos federais. Nós vamos concluir, fazer ligação, levar água a todas as torneiras aqui da região metropolitana e vamos concluir o sistema de abastecimento de água de Anápolis, que custa em torno de 100 milhões de reais a sua conclusão. Isso custa, isso é um valor menos da metade do que foi gasto com publicidade e propaganda por esse atual governo. Então, é possível de ser realizado. Basta ter prioridade, disposição, comprometimento, fazer gestão. E é isso que nós queremos fazer no nosso governo. Tréplica, Wesley Garcia, 45 segundos. Nós precisamos também proteger nossas nascentes, proteger as APPs. O que é diferente, por exemplo, Daniel, do que vem fazendo o governo do MDB aqui em Goiânia, que está entregando o nosso Jardim Botânico, o nosso bioma, o Cerrado, para pagar desvios com a Previdência Municipal aqui. É um absurdo. Essa política nefasta que o MDB de Iris Resende, de Henrique Mireles, de Geraldo Alckmin, de Marconi Perillo, tem feito para o Estado de Goiás, ele é ruim, ele é nefasto, ele é nocivo. Nós temos que ter, na verdade, fortalecimento de serviços públicos, fortalecimento dos trabalhadores da Saniago, terminar as obras inconclusas, não apenas na região metropolitana, Daniel, mas em todo o Estado de Goiás, para levarmos água de qualidade para a população.